Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista e neste vídeo vamos falar sobre os termos que são muito utilizados por aí para engrossamento peniano, que é o preenchimento peniano, a harmonização peniana e a bioplastia peniana. Então, neste vídeo vocês vão saber se tem diferença, se não tem, qual o termo mais adequado para ser usado, muito homem quer engrossar o pênis, é normal, tá no nosso DNA isso aí, de querer um pênis maior, mais grosso. Muitas da parceria ficam também satisfeitas com esse procedimento, né? Depende, o homem geralmente faz isso para se satisfazer, né? Isso é o que eu sempre falo, faça o procedimento sempre para você. Claro, você é casado, você está no relacionamento, você combina com a sua parceria, mas o importante é você se sentir bem, né? Tem homem que sempre quis fazer isso, tem outros que só querem melhorar, tá? Mas enfim, vamos falar sobre esses três termos aqui. Eu espero que vocês gostem do vídeo, porque hoje está todo mundo bombardeando, tem uma área na medicina que está aumentando muito, né? E também outras áreas não médicas que estão fazendo também esse tipo de procedimento, então sempre tem que ter um alerta para isso, porque a segurança é uma das principais coisas que você tem que prezar para o seu pênis, tá? Às vezes você quer fazer uma coisa para melhorar e pode terminar se complicando muito, dependendo muito do material que você coloca, dependendo muito também do profissional que você escolhe. Claro, complicações podem ocorrer com todo mundo, mas é menos frequente, é mais difícil ocorrer com aquele que tem mais treinamento, mais expertise, mais vivência nas cirurgias penianas, né? Bom, então começando o vídeo, curta o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e deixa o comentário, tá? Preenchimento peniano. Desses três termos que eu falei, é o mais adequado, tá? Por quê? Porque é o que a gente faz, a gente pega, coloca ácido hialurônico, que é o preenchedor que eu recomendo, que eu acho mais seguro atualmente, tá? A gente preenche o pênis com ácido hialurônico nas camadas superficiais e por isso chamado preenchimento peniano, tá? Então esse é o termo mais adequado. Ou pode ser engrossamento peniano também, tá? Que é o que é feito, né? Coloca-se ácido hialurônico numa quantidade pré-determinada, dependendo da anatomia do paciente e dos objetivos dele, eu tenho um vídeo sobre isso, o quanto colocar, quem quiser assiste. E esse, pra mim, é o termo que faz mais sentido, é o termo mais honesto, não é a melhor palavra, mas é o mais real, né? O mais real que você pode falar pro paciente, tá bom? Preenchimento peniano. Harmonização peniana. Muita gente fala esse termo de harmonização peniana. Na minha opinião, não é um termo muito adequado, porque o que é harmonizar, né? Harmonizar, deixar harmônico, é deixar equilibrado, é deixar esteticamente bonito, equilibrado, numa proporção adequada. Mas muitas vezes não é isso que o homem busca, entendeu? Às vezes o homem chega aqui com um pênis pequeno e o calibre dele tá com uma proporção normal para o tamanho, mas ele quer engrossar, porque o calibre é o que conta mais, proporciona mais sensação do que até o tamanho. Ele quer engrossar. Então não é uma harmonização peniana, é um engrossamento peniano ou um preenchimento peniano que vai ser feito. Não é pra ficar harmônico, proporcional com o pênis dele. É pra ficar um pouco realmente mais grosso, pra preencher mais uma sunga, pra ele ficar com mais volume na cueca, pra ele preencher mais a vagina, o ânus da parceria. É pra isso, pra isso que ele quer. Então, harmonização não é o termo mais adequado. E a harmonização também serve pra outras coisas, que podem ser feitas. A gente faz aqui também, mas eu não gosto particularmente muito desse nome de harmonização. Porque, por exemplo, o paciente tem o escroto muito baixo, o saco muito caído. Então o pênis fica aqui e o saco fica lá embaixo. E ele não gosta disso. Então a gente faz uma escrotoplastia, um lifting escrotal. Também é uma harmonização genital. Tem uma aba muito grande, entre o saco muito alto. Também pode ser feita uma escrotoplastia. Tem um excesso de pele no pênis. Então a desproporção da pele que cobre o pênis pro próprio pênis. Também pode ser feita uma postectomia. Então tudo isso deixa o pênis mais, entre aspas, harmônico. Então você vê que a harmonização peniana e a harmonização genital é uma coisa mais ampla. É pegar essa simetria de tudo e fazer realmente ali uma área mais proporcional. Dos testículos, do escroto, do pênis, do tamanho, do calibre. Por exemplo, a correção de curvatura também pode ser chamada de harmonização peniana. Então é uma coisa mais geral. A gente faz aqui. Mas como eu falei, particularmente eu não gosto muito desse nome de harmonização. porque muitas vezes o objetivo do paciente não é esse, não é? O objetivo do paciente realmente é deixar... Por exemplo, tem um escroto mais caído, ele não quer uma proporção com o pênis. Ele quer realmente só subir ali pra não incomodar ele no futebol, não incomodar nas atividades físicas, não ficar muito pegajoso. Ele quer uma escrotoplastia pra mostrar mais o pênis dele. Ele quer tirar o excesso de prepúcio porque dá muita infecção. Então é isso. A harmonização é uma coisa mais geral. Bioplastia. Bioplastia peniana. Também bioplastia é um termo que também se você pegar num dicionário comum, você pode não achar. Mas se a gente pegar e dividir a palavra bio, vida e plastia, você vai moldar, né? Então você vai modelar, moldar um tecido vivo, uma parte do corpo, né? Então bioplastia peniana, você tá moldando ali o pênis, tá? E moldando você pode engrossar. Então é um termo que pode ser usado também para o engrossamento ou preenchimento peniano. Também não é um termo que eu acho mais adequado. Como eu falei pra vocês, eu acho mais adequado o termo preenchimento ou engrossamento peniano. Mas é isso. A bioplastia pode ser também usada vários tipos de material, né? O PMMA, o ácido hialurônico, a gordura, assim como o preenchimento. Só deixando claro pra vocês que o material hoje em dia, atualmente, em 2023, que eu acho mais seguro pra colocar no seu pênis, é o ácido hialurônico e nada mais do que isso, tá bom? Então, vocês têm aí essa diferença dos três termos de preenchimento peniano, harmonização peniana e bioplastia peniana. E você que quer fazer esse procedimento, aqui no consultório, 25% dos homens que me procuram tem um pênis abaixo da média, 50% dos homens que me procuram tem um pênis na média e 25% dos homens que me procuram tem um pênis acima da média e mesmo assim querem melhorar. Então, muita gente procura esse tipo de procedimento pra realmente se sentir melhor, né? Então, e não necessariamente esse termo harmônico. Eles querem realmente engrossar o pênis para se sentir mais seguros, né? Então, isso é uma vontade que tá no DNA de muitos homens. Não necessariamente ser homens desmórficos. Eu posso fazer depois um vídeo de desmorfismo e síndrome de pênis pequeno. Isso é diferente. Isso aí é doença e aí precisa de acompanhamento de psiquiatra, de psicólogos. São homens absolutamente normais e só querem um pouquinho a mais de... um pouquinho ou até um pouco mais de calibre pra satisfazer o seu ego, tá bom? Um abraço, até os próximos vídeos e eu espero que vocês tenham gostado.